Eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade quando os meus pais se separaram. Depois ficou morando apenas eu, minha mãe e o meu irmão. Quando eu fiz mais ou menos uns 7 anos de idade, a minha mãe conheceu o meu padrasto com o qual ela se casou. E nós ficamos juntos. Ele sempre foi assim, uma pessoa ríspida, sabe? Uma pessoa autoritária. E minha mãe, ela sempre fez tudo pra ele, sabe? Tudo pra agradar ele, tudo pelo casamento dela. Com o meu irmão, ele sempre teve uns desentendimentos. Inclusive, quando o meu irmão teve 18 anos de idade, eles tiveram um desentendimento. Meu irmão resolveu sair de casa, alugou uma kitnet, estava trabalhando, saiu da casa da minha mãe. E dali em diante, foi apenas eu, meu padrasto e a minha mãe. Com o tempo, as coisas foram passando, os dias foram passando, eu fui crescendo. Eu fui em torno de um ano independente, eu comecei a ter noção das coisas que estavam acontecendo na minha casa. Eu me deparei com uma situação que me deixou muito chateada. A minha mãe, ela nunca teve uma opinião própria sobre a minha vida. Todas as decisões que ela tomou pra minha vida foram baseadas na influência do meu padrasto. Então, sim, vários momentos, se ela me deixar de castigo, ele mandou. Não deixar eu em algum lugar, não deixou porque ele não quis. Se eu fui em algum lugar, foi porque ele deixou ela autorizar. Então, sim, por conta de viver sempre as sombras do meu padrasto, isso sempre me deixou muito magoado, porque eu nunca consegui ter a amizade da minha mãe em si. Tanto que eu já tava com 16 anos de idade, tava na fase de querer arrumar namoradinho, conhecer pessoas, sair. Cara, 16 anos de idade, a gente tá ali na adolescência saindo pra vida adulta, pra vida jovem, né? Quase ali entrando nos 18 anos de idade. Então, eu queria ter as minhas coisas e o meu padrasto simplesmente influenciava a minha mãe pra não deixar eu fazer o que eu queria. Então, eu não podia sair, eu não podia conversar com ninguém, eu não podia ir pra casa das minhas amigas. Isso foi me irritando, isso foi me deixando nervosa, foi me deixando estressada, foi me deixando magoada. Aí, uma vez, eu saí pra ir pra casa da minha avó, a mãe da minha mãe, passar o dia na casa dela. E lá, eu podia ficar ali na rua brincando e tal. Conheci um garoto que nós trocamos olhares, trocamos o WhatsApp e começamos a conversar. E ele disse que queria ficar comigo e ele era mó gatinho. E eu também queria dar uns beijinhos nele, beleza, né? Só que aí, com o tempo, eu comecei a ficar bastante com ele. Então, todas as vezes eu ia pra casa da minha avó e acabava dando um rolezinho na cidade com esse boizinho. A cidade muito pequenininha, rapidinho, as pessoas começaram a falar e a minha mãe descobriu. E quando a minha mãe descobriu, ficaram super nervosas. Então, assim, tomou o meu telefone, eu fiquei dois dias sem comunicação, não podia ter rede social, não podia sair nem pra ir na casa da minha avó mais, sabe? E eu fiquei muito estressada com aquela situação, eu fiquei muito irritada pensando comigo. Gente, por que que tu me tratando como se eu fosse um nenenzinho, sabe? Por que que não tem diálogo? Por que que a minha mãe não consegue me entender, ser minha amiga, falar comigo? Ela já teve 16 anos de idade, ela já passou por essa fase também. Então, tipo, isso dela não ter uma opinião própria de parecer que, tipo, ela era cega e meu padrasto conseguia fazer e manipular ela totalmente, me deixou muito estressada. E depois de dois dias, ela devolveu o meu telefone. Detalhe, escondida do meu padrasto, né? Porque ele não tinha deixado ainda, ela me devolveu o telefone. Assim que ela me devolveu, eu não perdi tempo. Já liguei pra minha avó, contei pra ela tudo o que tava acontecendo e pedi pra ir morar na casa dela. A minha avó falou que tá bom, que eu podia ir, claro, né? Minha avó sempre me apoiou em tudo. Eu não sei de onde eu tirei forças, eu só sei que eu levantei, eu catei minha mala, eu saí juntando todas as minhas roupas, tudo que era meu, assim, ó. Eu saí, passei pela sala, tava meu padrasto e minha mãe. E eu comecei a falar, sabe? Falei, a partir de agora, eu não fico mais dentro dessa casa. Eu não autorizo mais vocês mandarem na minha vida do jeito que vocês mandam. Eu estou indo embora, eu vou embora. Eu catei minha mala e fui descendo pra casa da minha avó. A pé mesmo, claro, né? Porque ela morava perto. E aí eu fui indo pra casa da minha avó. Meu padrasto até veio atrás de mim, sabe? Chorando, falando pra eu voltar pra casa e tal. E eu falei que não, não queria e mandei ele embora. Ele pegou e foi embora, sabe? Minha mãe ficou super chateada, ficou pedindo pra eu voltar. E eu falei que não ia voltar. E eu ia ficar lá na casa da minha avó mesmo, sabe? E aí eu lembro que com muito pouco, o menino que eu tava dando uns beijinhos nele, que eu tava ficando, ele teve que voltar pra cidade natal dele. E ele começou a querer colocar na minha cabeça a ideia. Deu ir com ele, deu ir embora, sabe? Da gente ficar junto. Só que, cara, eu era muito nova, 16 anos de idade. Não era isso que eu queria pra minha vida. Não queria, tipo, ir embora da casa da minha mãe e fugir pra outra cidade com pessoas que eu nem conheço, pra casar praticamente com um cara que eu acabei de conhecer. Não, não era esse o propósito da minha vida. E nessa mesma época, um primo meu que frequentava a casa da minha avó, tinha um amigo que também gostou de mim, que a gente tinha trocado o WhatsApp e tava batendo o maior papo. Só que ele era da igreja, ele era evangélico, ele fazia as coisas certinhas da igreja. E eu decidi fazer isso com ele. Então, a gente tava ali no relacionamento cristão e quando eu fiz 18 anos de idade, aí sim, eu já podia casar, já tinha autorização, idade. Então, nós casamos. Nós fomos casados, graças a Deus. Sou muito feliz, construí a minha família. Minha mãe não tá mais com aquele mesmo padrasto que influenciava ela. Ela fez a mesma coisa que eu. Ela saiu de casa, saiu da casa dele e voltou pra casa da mãe dela, da minha avó, sabe? Tipo, arrumou as malas dela e foi embora pra lá também. Graças a Deus eu perdoei minha mãe, sabe? Pelo tempo perdido que nós podíamos ter construído algo juntas. E automaticamente a gente não teve essa construção, porque ela não tinha uma opinião própria sobre mim, sabe? Ela não impunha os pensamentos dela. Eu perdoo porque hoje eu quero ser mãe e quero fazer diferente do que foi comigo. E quero dizer que muitas das vezes o que falta é amizade. O que falta é se você escolheu ser mãe, que você tenha opiniões próprias. Que dependente se você tá com alguém, se você tá com um padrasto, com um homem, com um namorado e ele pense sobre filhos a respeito de um assunto de forma X. Se você pensa de forma Y, continue pensando de forma Y. Aceita o pensamento de forma X dependendo dos casos. Mas sempre sabendo o que você gosta, o que você acredita. Principalmente sobre a vida do seu filho. Não deixe um relacionamento, um pensamento externo que nunca teve contato com o filho seu. mandar, influenciar e determinar qual vai ser o destino dessa criança. Perdendo totalmente a ligação que você pode construir com o filho seu. Então, é assim. Esse é o exemplo que eu deixo da história de hoje. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Acho que o final da história fala tudo. É muito interessante a gente ter esse pensamento de que independente do namorado, do marido, do parceiro, do ambiente que nós estejamos frequentando, morando, vivendo. A opinião do outro é do outro. E isso não deve influenciar diretamente na criação do seu filho, no que você acredita pra ele. Porque a conexão que você e o seu filho tem são únicas. Ninguém nunca pode separar e quebrar isso, a não ser que você dê poder pra essa pessoa. É o que essa mãe automaticamente fez. Ela pode ter sido levada pela paixão, pela vontade de casar e não ser uma mãe sozinha, ser uma mãe solteira, deixar eles arcar com as responsabilidades de pai e automaticamente perder completamente uma conexão que ela poderia ter construído com a filha dela. E dependente, sempre manter essa conexão viva, tá bom? Se você também já sofreu porque sua mãe ou seu pai sofre influências de outras pessoas, de cônjuges e afeta diretamente você, me manda sua história. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.